em parceria com a Secretaria de Promoção Saúde e a Guarda Municipal realizou uma operação na zona leste e também no centro da cidade com o objetivo de identificar moradores em situação de erroa e fiscalizar imóveis abandonados usados para o uso do comércio de drogas. Inchada neles, vai! Segundo a Polícia Militar de Poços de Caldas, em pontos específicos, como nas estações do Monotrilho, foram encontrados lixos e materiais para uso de drogas. No pátio da Igreja de São Benedito, ainda de acordo com os policiais, havia ferramentas escondidas em uma árvore, provavelmente usadas para o crime de furto de fios. A Secretaria de Promoção Social ofereceu a 10 moradores em situação de rua, local para ficar, refeição e assistência médica. Apesar dos esforços das equipes, apenas uma pessoa aceitou o encaminhamento ao Centro Pop, Centro Especializado e Referência para a População em Situação de Rua, subordinado à Secretaria Municipal de Promoção Social. Olha, olha, você vai vendo, é uma vergonha.